Não vai, vai te segurar O que que eu faço? Só! Vai! Tem mais antes? Não Desce junto Segura Põe o pé mais pra trás do outro Você tá gravando só meu irmão? Sim, mas ele tá na frente da... O que? Me caiu É um batom a cabeça Eu não tenho... Eu não tenho... Que bom Não tenho...